Falaram mal de mim pra você Tantas coisas que não eram verdades E eu fiquei de cabeça quente Preocupado que você acreditasse Nas mentiras que alguém lhe falou Estou aqui pra falar com você Você precisa ouvir a verdade O coração de quem ama não mente Todas as provas de amor eu lhe dou Nosso amor vai ficar pra semente E quando ouvir a verdade O amor vai vencer As mentiras que dizem Então nosso amor vai crescer Entre eu e você E seremos felizes E quando ouvir a verdade O amor vai vencer As mentiras que dizem Então nosso amor vai crescer Entre eu e você E seremos felizes E quando ouvir a verdade O amor vai vencer O amor vai vencer As mentiras que dizem Então nosso amor vai vencer Então nosso amor vai crescer Entre eu e você E seremos felizes O amor vai vencer 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 E é gostoso viver desse jeito Eu esqueço até dos problemas Cada dia coberto de beijos Em muitas cenas Seu sorriso me envolve em seus braços Neste grande momento abraço E o seu amor E assim nossas vidas estão Cada dia melhor e a razão É o nosso amor Seu olhar muito lindo me avisa Não aceito outra em meu espaço Eu respondo olhando em seus olhos Que eu não preciso Eu espero que seja eterno O amor e a paixão minha e dela E nas manhãs quando o sol despertar Tem outras cenas Seu sorriso me envolve em seus braços Neste grande momento abraço E o seu amor E assim nossas vidas estão Cada dia melhor e a razão É o nosso amor Seu sorriso me envolve em seus braços Neste grande momento abraço Seu sorriso me envolve em seus braços Neste grande momento abraço Se alguém achar meu amor por aí Neste grande momento abraço Diga a ela que volte pros meus braços Neste grande momento abraço Pra ser mais feliz Se alguém souber Onde ela está Diga a ela o quanto estou sofrendo Que eu preciso Dela aqui Pra ser mais feliz Pra que fazer chorar Quem te ama Se o brilho dos meus olhos Já se apagou E eu chorei Pelas ruas eu chorei De tristeza eu chorei Por você, amor E eu chorei Pelas ruas eu chorei De tristeza eu chorei Por você, amor Se alguém souber Se alguém souber Onde ela está Diga a ela o quanto Estou sofrendo Que eu preciso Dela aqui Pra ser mais feliz Pra que fazer chorar Quem te ama Se o brilho dos meus olhos Já se apagou E eu chorei E eu chorei De tristeza eu chorei Por você Por você, amor 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 Eu hoje aqui voltei Pra ficar perto de você Desculpa, mas não aguentei Uma semana sem te ver Uma semana sem te ver Eu sei que te falei Mil coisas sem pensar Na hora até jurei Que não iria mais voltar Desculpa Desculpa Nasci pra te amar Eu quis me aventurar Viver outra ilusão Mas quando a gente ama Quem governa é o coração Desculpa Desculpa Cansei de solidão Me amarra no teu corpo Me prende em tua boca E mostra que me perdoou Acende o meu desejo Com o fogo do teu beijo Me dá de novo Me dá de novo teu amor 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 Eu hoje aqui voltei Pra ficar perto de você Desculpa, mas não aguentei Uma semana sem te ver Eu sei que te falei Mil coisas sem pensar Na hora até jurei Que não iria mais voltar Desculpa Desculpa Nasci pra te amar Eu quis me aventurar Eu quis me aventurar Viver outra ilusão Mas quando a gente ama Quem governa é o coração Desculpa Desculpa Cansei de solidão Cansei de solidão Me amarra no teu corpo Me prende em tua boca E mostra que me perdoou Acende o meu desejo Com o fogo do teu beijo Me dá de novo teu amor Me amarra no teu corpo Me prende em tua boca E mostra que me perdoou Acende o meu desejo Com o fogo do teu beijo Me dá de novo teu amor Me amarra no teu corpo Me prende em tua boca E mostra que me perdoou Eu sonhei com meu amor Ela estava tão bonita No meu sonho ela dizia Que me amava com amor Eu então fiquei feliz No meu sonho aquela hora Quando virei pro outro lado Ela estava em minha porta Naquela hora Eu me levantei O cedido abraço Daquela que eu amo E acordei E acordei Eu sonhei com meu amor Ela estava tão bonita Ela estava tão bonita E acordei pro outro lado E acordei E acordei E acordei Naquela hora Eu me levantei O cedido abraço Daquela que eu amo E acordei E acordei Naquela hora Eu me levantei O cedido abraço Daquela que eu amo E acordei Naquela hora Eu me levantei Eu me levantei Eu me levantei O cedido abraço Daquela que eu amo E acordei Menino eu quero seu amor Menino eu quero seu carinho Menino eu quero você Chega de viver sozinho Menino eu quero seu amor Menino eu quero seu carinho Menino eu quero você Chega de viver sozinho Todo dia ela passa Em frente a minha janela Nem percebe que estou Apaixonado por ela Saio na calçada e fico Olhando ela sumir na esquina Fico quebrando a cabeça Pensando Pra onde vai a menina Menino eu quero seu amor Menino eu quero seu carinho Menino eu quero você Chega de viver sozinho Menino eu quero seu amor Menino eu quero seu amor Menino eu quero seu carinho Menino eu quero você Chega de viver sozinho No fim da tarde ela volta Tô de novo na janela Quase louco, apaixonado Doido pra falar com ela Ela passa e eu nem consigo E eu nem consigo Chamar a sua atenção Ela nem percebe que estou Morrendo por ela Na solidão Menino eu quero seu amor Menino eu quero seu carinho Menino eu quero você Chega de viver sozinho Menino eu quero seu amor Menino eu quero seu carinho Menino eu quero você Chega de viver sozinho Com tamanha coincidência Veja o que me aconteceu Ela veio morar em frente Do apartamento meu E pela vidra se eu vejo Ela malhando feminua Fico quebrando a cabeça E me perco No mundo da lua Menino eu quero seu amor Menino eu quero seu carinho Menino eu quero você Chega de viver sozinho Menino eu quero seu amor Menino eu quero seu carinho Menino eu quero você Chega de viver sozinho Menino eu quero seu amor Menino eu quero seu carinho Menino eu quero você Chega de viver sozinho Menino eu quero seu amor Menino eu quero seu carinho Menino eu quero você Chega de viver sozinho, menino eu quero seu amor Quando escuto a sua voz, tudo fica mais bonito O meu corpo estremece, o coração aquece, não o sei disfarçar É tanto amor que dá pra ver no meu olhar Até nas coisas que eu olho, se eu vou desfistar Mas do fundo eu tenho medo, de pensar e de dizer O que sinto é tão profundo, é muito sincero, não quero sofrer E nessa hora a emoção é mais do que a razão Quem dera eu ter essa coragem do meu coração Quando a gente está se amando, nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso É o meu destino, é o meu sorriso Faço mil loucuras só pra te amar Mas do fundo eu tenho medo, de pensar e de dizer O que sinto é tão profundo, é muito sincero, não quero sofrer E nessa hora a emoção é mais do que a razão Quem dera eu ter essa coragem do meu coração Quando a gente está se amando, nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso É o meu destino, é o meu sorriso Faço mil loucuras só pra te amar Quando a gente está se amando, nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso Você é a minha vida, é meu paraíso Você é a minha vida, é meu paraíso É o meu destino, é o meu sorriso Faço mil loucuras só pra te amar Quando a gente está se amando, nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso É o meu destino, é o meu sorriso Menino, eu quero seu amor Menino, eu quero seu carinho Menino, eu quero você Chega de viver sozinho Menino, eu quero seu amor Menino, eu quero seu carinho Menino, eu quero você Chega de viver sozinho Todo dia ela passa Em frente a minha janela Nem percebe que estou Apaixonado por ela Saio na calçada e fico Olhando ela sumir na esquina Fico quebrando a cabeça Pensando Pra onde vai a menina, menina? Menino, eu quero seu amor Menino, eu quero seu carinho Menino, eu quero você Chega de viver sozinho Menino, eu quero seu amor Menino, eu quero seu carinho Menino, eu quero você Chega de viver sozinho No fim da tarde No fim da tarde ela volta Tô de novo na janela Quase louco, apaixonado Doido pra falar com ela Ela passa e eu nem consigo Chamar a sua atenção Ela nem percebe que estou Morrendo por ela na solidão Menino, menino, eu quero seu amor Menino, eu quero seu carinho Menino, eu quero você Chega de viver sozinho Menino, eu quero seu amor Menino, eu quero seu carinho Menino, eu quero você Chega de viver sozinho Com tamanha coincidência Veja o que me aconteceu Ela veio morar em frente Do apartamento meu E pela vidraça eu vejo Ela malhando sem minua Fico quebrando a cabeça E me perco No mundo da lua, menina Menino, eu quero seu amor Menino, eu quero seu carinho Menino, eu quero você Chega de viver sozinho Menino, eu quero seu amor Menino, eu quero seu carinho Menino, eu quero você Chega de viver sozinho Menino, eu quero seu amor Menino, eu quero seu carinho Menino, eu quero você Chega de viver sozinho Menino, eu quero seu carinho Menino, eu quero seu amor, menino, eu quero seu carinho, menino, eu quero você. Chega de viver sozinho, menino, eu quero seu amor, menino, eu quero seu carinho, menino. Esse é o meu telefone, você pode levar, pra quando sente sozinha, você pode ligar. Eu não quero tristeza, pra ficar do seu lado, ouça a minha voz, apesar que entre nós, sinto a felicidade. Me dou o meu carinho, nem preciso falar, você já me deu. Já me conhece, basta ver no olhar, mas você já me disse, que não vai me esquecer. Se liga o meu telefone, você chama meu nome, diz que eu amo você. Me dou o meu carinho, nem preciso falar, você já me conhece. Basta ver no olhar, mas você já me disse, que não vai me esquecer. Se liga o meu telefone, você chama meu nome, diz que eu amo você. Você é assim, eu também sou, toma conta de mim, meu amor. Você é assim, eu também sou, toma conta de mim, meu amor. Passa por mim, olha pra mim, e finge que não quer nada. Fico todo atrapalhado, pois tem um outro do seu lado. Que nos faz ficar calado, é paixão proibido, é o nosso amor. Eu não vejo saída, meu amor. Você fica de lá e eu de cá, sofrendo a mesma dor. O nosso destino não foi escrito assim, eu ouvo por você e você por mim. Deixa o tempo rolar, pra ver o que vai dar, eu vou te esperar. Também sou assim, quando passo por ti, com meu coração disparado. Fico todo atrapalhado, pois tem um outro do seu lado. Que nos faz ficar calados. É paixão proibida, o nosso amor. Eu não vejo saída, meu amor. Você fica de lá e eu de cá, sofrendo a mesma dor. O nosso destino não foi escrito assim, eu ouvo por você e você por mim. Deixa o tempo rolar, pra ver o que vai dar, eu vou te esperar. É paixão proibida, o nosso amor. Eu não vejo saída, meu amor. Você fica de lá e eu de cá, sofrendo a mesma dor. O nosso destino não foi escrito assim, eu ouvo por você e você por mim. Deixa o tempo rolar, pra ver o que vai dar, eu vou te esperar. Deixa o tempo rolar, pra ver o que vai dar. Você pode levar, pra quando sente sozinha, você pode ligar. Eu não quero tristeza, pra ficar do seu lado. Você pode levar, pra ficar do seu lado. Ouça a minha voz, apesar que entre nós, sinto a felicidade. Me dou o meu carinho, nem preciso falar. Você já me conhece, basta ver no olhar. Mas você já me disse, que não vai me esquecer. Se liga o meu telefone, você chama meu nome, diz que eu amo você. Me dou o meu carinho, nem preciso falar. Me dou o meu carinho, nem preciso falar. Me dou o meu carinho, nem preciso falar. Você já me conhece, basta ver no olhar. Me dou o meu carinho, nem preciso falar. Mas você já me disse, que não vai me esquecer. Se liga o meu telefone, você chama meu nome, diz que eu amo você. Você é assim, eu também sou, toma conta de mim, meu amor. Você é assim, eu também sou, toma conta de mim, meu amor. Eu também sou, toma conta de mim, meu amor. Eu também sou, toma conta de mim, meu amor. Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo, um fogo fumegante que me invade a alma Eu perco até a calma se você me abraça, e quando me amassa, me tira do chão E quando a luz se apaga e a porta se fecha, o escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurros, e nesse quarto escuro rola a emoção Mãos, seus copos fluados de tantas vezes, me enrosco em teus cabelos, me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz em busca da presa, que morde, fere, ataque, agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo E quando a luz se apaga e a porta se fecha, o escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurros, e nesse quarto escuro rola a emoção Nossos copos fluidos de tantas vezes, me enrosco em teus cabelos, me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Me sinto teu dono Um animal feroz em busca da presa, que morde, fere, ataque, agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo Eu sei que um dia Eu fui feliz Eu fui feliz Mas agora estou triste Sonhando com você Eu me arrependo De tudo o que fiz Eu prometo consertar O erro que eu cometi Eu amo você Como nunca Amei alguém nesta vida Vou provar isso vivendo Só pra você, oh querida E só pra você ver Que eu sonho com você Espero que um dia Eu possa te achar E voltar a ser Feliz como antes Eu sei que vou mudar O meu jeito de ser Eu amo você Eu amo você como nunca Amei alguém nesta vida E vou provar isso vivendo Só pra você, oh querida Eu amo você como nunca Amei alguém nesta vida E vou provar isso vivendo Só pra você, oh querida Amor eu hoje aqui voltei Pra ficar perto de você Desculpa, mas não aguentei Uma semana sem te ver Eu sei que te falei Mil coisas sem pensar Na hora até jurei Que não iria mais voltar Desculpa Nasci pra te amar Eu quis me aventurar Viver outra ilusão Mas quando a gente ama Quem governa é o coração Desculpa Me amarra no teu corpo Me prende em tua boca E mostra que me perdoou Acende o meu desejo Com o fogo do teu beijo Me dá de novo o teu amor Amor eu hoje aqui voltei Pra ficar perto de você Desculpa, mas não aguentei Uma semana sem te ver Eu sei que te falei Mil coisas sem pensar Na hora até jurei Que não iria mais voltar Desculpa Desculpa Nasci pra te amar Eu quis me aventurar Viver outra ilusão Mas quando a gente ama Quem governa é o coração Desculpa Desculpa Cansei de solidão Me amarra no teu corpo Me prende em tua boca E mostra que me perdoou Acende o meu desejo Com o fogo do teu beijo Me dá de novo o teu amor Me amarra no teu corpo Me prende em tua boca E mostra que me perdoou Acende o meu desejo Com o fogo do teu beijo Me dá de novo o teu amor Me amarra no teu corpo Me prende em tua boca E mostra que me perdoou Eu vou levar você Pra comer do meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você Pra comer do meu apê Você sabe mexer Com coisa de comer O seu negócio aberto Me chamou pra conhecer Conheci, gostei, come Bom dia, uma caída Comida de cerveja Comidinha mineira É um trem bom demais Quem come, quem conhece Não esquece jamais Eu vou levar você Pra comer do meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você Pra comer do meu apê Com o mais brasileiro Saborão tem igual Tem a estrangeira Que é muito especial Eu tomo a japonesa E também a portuguesa O caldo do bacalhão Saque pra esquentar Vinho pra completar Mas na hora do vir Ela não dá pra comparar Eu vou levar você Pra comer do meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você Pra comer do meu apê Negócio de cabelo É o que mais grande dá Mas os cabeleireiros Não te deixam entrar Eles são os pioneiros Lutam pelo seu lugar E guerreiros com de rio Fazem se desvizar Luta pra encarar Não faça um desvizar E joga o caxangá Melhor deixa pra lá Uma corridinha boa Simplesmente me fascina Dar dinheiro e dar prazer É um negócio da China Eu vou levar você Pra comer do meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você Pra comer do meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você Pra comer do meu apê Eu vou levar você, pra comer o meu apê, e lá vou te mostrar, que eu sei cozinhar, vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer, que eu levei você pra... Eu não vou se esquecer de você, eu sigo muito difícil pra mim, diga por que meninas são tão sancinhas, me enredenha, meu amor, me enredenha, meu amor. Eu não vou se esquecer de você, eu sigo muito difícil pra mim, diga por que meninas são tão sancinhas, me enredenha, meu amor, me enredenha, meu amor. A solidão vai acabar comigo, se queimando, vou dar. Se você quiser me dar um castigo, é chegar amor, pode me voltar. E eu não consigo esquecer de você, eu sigo muito difícil pra mim, diga por que meninas são tão sancinhas, me enredenha, meu amor. Me enredenha, meu amor, me enredenha, meus amores. Me enredenha, meu amor, me enredenha, meu amor. Eu vou estar sempre em sua vida, não aceite outra previsão. E na imaginação, a ideia de não ter você, no meu coração, está escrito assim. O amor, o amor, o amor, nunca vai ter fim. Eu vou estar sempre em sua vida, não aceite outra previsão. Mesmo que algum sábio profeta, lhe diga que não. Cuidado com histórias de revista, não se ligue em papo de TV. O amor, o amor, o amor, nunca vai ter fim. Nossa realidade é diferente, eu amo você. O amor, o amor, nunca vai ter fim. Nunca vai ter fim. Nunca vai ter fim. Nunca vai ter fim. Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Enquanto a cidade dorme Eu vou conversando com meu coração Na mesma hora o pensamento Voa bem ligeiro em sua direção Igual um passarinho triste Eu agora vivo preso em sua mão À espera da felicidade Morro de saudade em minha solidão Às vezes eu choro baixinho Não conto nada pra ninguém Arrumo o quarto com carinho Mas você não vem Por não vem De novo amanhece o dia O sol vai clareando o chão E eu aqui vou te esperando E por você chorando Em minha solidão Hoje eu sei O amor que eu vi Em seus olhos não era só meu Pra você fui apenas mais um Que você incluiu E esqueceu As vezes eu choro baixinho Não conto nada pra ninguém Não conto nada pra ninguém Arrumo o quarto com carinho Mas você não vem Não conto nada pra ninguém Pra você fui apenas mais um Pra você fui apenas mais um Que você incluiu E esqueceu E esqueceu Não conto nada pra ninguém Não conto nada pra ninguém Não conto nada pra ninguém Eu gostei E esqueceu E esqueceu E esqueceu E se você não tem mais um E esqueceu E se você não tem mais um Não conto nada pra ninguém Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento Bota champanhe na mesa, vamos brindar nosso encontro O caminho do tempo eu sonho, nesse momento meu amor Um apartamento decorado, perfumado com as flores Rosas bebeiras da mesa, simbolizando nosso amor Desliga a luz do telefone, amor, fecha as rotinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento Só vocês, desliga a luz do telefone, amor, fecha as rotinas Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento Desliga a luz do telefone, amor, fecha as rotinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento Ficaram mal de mim pra você Tantas coisas que não eram verdades E eu fiquei de cabeça quente Preocupado que você acreditasse Nas mentiras que alguém lhe falou Estou aqui pra falar com você Você precisa ouvir, você precisa ouvir a verdade O coração de quem ama não mente Todas as provas de amor eu lhe dou Nosso amor vai ficar pra semente E quando ouvir a verdade O amor vai vencer As mentiras que dizem Então nosso amor vai crescer Entre eu e você Seremos felizes E quando ouvir a verdade E quando ouvir a verdade O amor vai vencer As mentiras que dizem Então nosso amor vai crescer Entre eu e você E seremos felizes E quando ouvir a verdade O amor vai vencer O amor vai vencer As mentiras que dizem Então nosso amor vai crescer Entre eu e você Seremos felizes E quando ouvir a verdade E quando ouvir a verdade O amor vai vencer O amor vai vencer As mentiras que dizem Então nosso amor vai crescer Entre eu e você E seremos felizes Eu sonhei com o meu amor Ela estava tão bonita No meu sonho ela dizia Que me amava com amor Eu então fiquei feliz No meu sonho aquela hora Quando virei pro outro lado Ela estava em minha porta Naquela hora eu me levantei O cedido abraço daquela que eu amo E acordei Eu sonhei com o meu amor Ela estava tão bonita No meu sonho ela dizia Que me amava com amor Eu então fiquei feliz No meu sonho aquela hora Quando virei pro outro lado Ela estava em minha porta Naquela hora eu me levantei O cedido abraço daquela que eu amo E acordei Naquela hora eu me levantei O cedido abraço daquela que eu amo E acordei Naquela hora eu me levantei O cedido abraço daquela que eu amo E acordei Naquela hora eu me levantei O cedido abraço daquela que eu amo E acordei Eu sei que um dia Eu fui feliz Mas agora estou triste Sonhando com você Eu me arrependo De tudo que fiz Eu prometo consertar O erro que eu cometi Eu amo você como nunca Amei alguém nesta vida Vou provar isso vivendo Só pra você, irmão querida E só pra você ver Que eu sonho com você Espero que um dia Eu possa te achar E voltar a ser Feliz como antes Eu sei que vou mudar O meu jeito de ser Eu amo você Eu amo você como nunca Amei alguém nesta vida E vou provar isso vivendo Só pra você, irmão querida Eu amo você como nunca Amei alguém nesta vida E vou provar isso vivendo Só pra você, irmão querida Se alguém acha Meu amor por aí Diga a ela que volte Amei pros meus braços Diga a ela o quanto Estou sofrendo Estou sofrendo Que eu preciso Dela aqui Pra ser mais feliz Pra que fazer chorar Pra que fazer chorar Quem te ama Se o brilho dos meus olhos Já se apagou E eu chorei E eu chorei Pelas ruas Eu chorei De tristeza Eu chorei Por você Amor E eu chorei Pelas ruas Pelas ruas Eu chorei De tristeza Eu chorei Por você Amor Se alguém souber Onde ela está Diga a ela Diga a ela Diga a ela o quanto Estou sofrendo Que eu preciso Dela aqui Pra ser mais feliz Pra que fazer chorar Quem te ama Se o brilho dos meus olhos Já se apagou E eu chorei E eu chorei Pelas ruas Eu chorei De tristeza Eu chorei Por você Amor E eu chorei Eu chorei Pelas ruas Eu chorei Eu chorei De tristeza Eu chorei Por você Amor Por você Ela chega tão beiga e tão bela Puxa as costinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala ao lado Atende o telefone, aloca os recados E coloca sobre mim a mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela era um sacrifício Porém meu coração não quer entender Que o que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Sonorização Roberto Sol E trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo E parar no tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Com um assédio sexual Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela era um sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer O que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício E trabalho o dia inteiro E trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo E parar no tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Por um assédio sexual Secretária, às vezes penso em falar contigo Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Mas tenho medo de ser confundido 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 Uma ochun 기록 Porque μας treinam Ser confundida E aajumat Mas ainda Idaho Que nossa chwil Tal Legenda Adriana Zanotto 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 Eu esqueço até Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto É o nosso amor Seu sorriso Legenda Adriana Zanotto Eu quero seu amor Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Que eu preciso Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu chorei Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto No meu sonho Legenda Adriana Zanotto Eu sonhei Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto